Parabéns, Quintal Diana, pelos 20 anos. Sou Valesca, psicóloga do nosso GADJP aqui na Paraíba. E é com muita satisfação e com muito orgulho que eu digo, vocês merecem todas as vitórias que vocês vêm tendo durante esses 20 anos. Eu tenho esse privilégio de poder acompanhar vocês desde o início e sempre vocês começaram já grandes. Por quê? Porque o vínculo afetivo de tantas famílias trabalhando voluntário é o que fez cada vez mais o trabalho ser realizado de forma tão carinhosa, tão amorosa. O vínculo afetivo que todos vocês transmitem para todos nós desse movimento é um presente. Gratidão por vocês existirem e por vocês fazerem a diferença na vida de tantas crianças e adolescentes. Parabéns a Bárbara, parabéns o doutor Sável, parabéns o Felipe e a todos vocês que fazem parte do Quintal Diana. Música 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 Música